Fala Trova, Madreira Vlogs iniciando mais um vídeo, deixa aquele like pra dar aquela força pra gente e bora pra mais um vídeo. A Volkswagen do Brasil emitiu um comunicado informando a suspensão da entrada dos pedidos para o Virtus na versão Sense, que é a versão que tem o motor 1.6 MSI destinado ao público PCD. Com isso, restou como opção com câmbio automático na montadora dentro do teto do ICMS, somente o Volkswagen Go. Mas, se você já deu entrada no pedido do Virtus, não se preocupe, a marca afirma o compromisso de manter a aprovação e produção dos pedidos colocados no sistema até o dia 11 de fevereiro. Porém, esses pedidos tem até o próximo dia 28 pra ter a sua documentação completa e enviada. Quanto ao prazo de entrega da Volkswagen, a mesma estipula até 120 dias. Então é isso pessoal, um bom sábado a todos, desejo um excelente dia, uma excelente tarde ou uma excelente noite a todos vocês e até amanhã.